Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Bom, meninas, todos vocês que têm me acompanhado, têm percebido que eu tenho feito, distanciado um pouco dos vídeos que eu gravo, né? Tava gravando muitos vídeos, um atrás do outro, mas quando chega bastante encomenda e eu não consigo fazer vídeo com tanta frequência quanto eu fazia antes, né? Então, eu vou fazendo as flores e vou aprendendo um pouco mais, a cada vez que eu vou executando as flores, vou aprendendo um pouco mais. Agora, aprendi a fazer umas flores pra ficar assim, mais bagunçada, né? Uma flor mais desconstruída e que gasta pouco tecido. E às vezes a pessoa manda um tecido muito fino pra gente, né? E eu andei fazendo umas flores esses dias assim, ó. Olha só como essa pétala é larga e ela tem a base larga aqui embaixo também, ó. Largona, gente, ó. Tem mais de quatro dedos de largura e, ó, tá vendo como ela é larga, viu? E aí aqui, ó, eu venho aqui e dou uns piquezinhos aqui, ó. E isso vai deixar a flor um pouco mais bagunçada quando ela estiver pronta, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o tecido que eu vou usar pro lado de dentro. Essa cor aqui que eu tô usando, ó, é pêssego. Então, eu tô usando bastante organza. A organza voltou, tá, gente? O uso da organza. E tá tendo bastante organza fosca, organza com menos brilho. Essa organza aqui, por exemplo, é uma organza meia fosca. Ela não tem muito brilho, tá? Então, ela é na cor pêssego. Essa cor tá em alta, tá? Tá bastante em alta. A gente corta, deixa assim, né? Recolhe esses franiscos. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou dar uns piquezinhos, que é pra dar uma... Como é que fala? Um movimento nas pétalas, né? As pétalas ficarem mais bagunçadinhas. Tá vendo? Elas ficam cheias de dentinhos, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer uma aqui pra vocês verem. Cheia de dentinhos. Olha. E eu tô trabalhando bem com... Tô trabalhando bastante agora com flores mais abertas, com menos pétalas. Uma flor mais, assim... Pra arranjo mesmo, né? Que tá usando bastante. Arranjo no ombro, arranjo na cintura, broche. Enfim. A flor chegou pra arregaçar mesmo. Tá bem, bem... Bem... Bem alta. Olha. Tá vendo como fica diferente a pétala? Toda cheia de dentinho. Aí você pensa... A pessoa pensa que você fez um... Você deu um beliscão na pétala ou coisa parecida, mas você não beliscou nada. Você só deu um piquezinho na coisa. Ah! Eu esqueci de falar. Eu não fiz, mas é ideal que o piquezinho no tecido de organza seja um pouquinho mais profundo que o outro, tá? Por quê, Marilene? Porque a organza, ela... 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 Cede mais ao fogo. Ela enrola mais. Ela enruga mais. Então, quase não aparece a... 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 O babadinho dela. Tá? E eu vou estar ensinando vocês também a fazer um miolo bem... Bem, assim, sensacional pra você trabalhar com um miolo, assim, de broche. É bem bacana. Você pode, inclusive, trabalhar com o que você tem. Você pode usar pérola. Você pode usar miçanga. É... Tipo... Estilo chebe-chique, sabe? É assim. Pode trabalhar bem esse... O seu lado aí de... De... Como é que fala? Criatividade, tá? Eu fiz uma flor na cor... É... Na cor jeans, né? E eu fiz esse acabamento que eu vou fazer nessa flor aqui pra vocês verem. Eu vou fazer nessa cor porque eu tô com uma encomenda dessa cor, tá? Então, se não, eu faria no jeans. E tem mesmo porque eu também não tenho tecido jeans pra fazer, tá? Meu tecido jeans acabou. Eu tenho tecido jeans aqui em casa, na verdade, mas não é meu. É de uma cliente. Então, eu não posso mexer no tecido da cliente. Como eu já fiz a flor dela, eu não posso mais mexer, né? Eu não posso fazer... Gastar o tecido dela. A dela já tá pronta e eu só posso usar o tecido. Então, aqui, ó. Queimei isso aqui tudo. Vou dar uma pausa no vídeo pra eu voltar, tá bom? Voltar e fazer... Isso aqui vai sair um arranjo, tá, gente? Olha. Já sai bem, bem assim, bagunçadinho já. A pétala já sai bagunçada por si só porque eu já passei os cortezinhos nela, certo? Vou dar pausa e volto quando tiver tudo pronto. Tudo, tudo queimado, tá? Beleza? A flor que eu tô fazendo é nesse estilo dessa aqui, ó. É uma flor, tá? Normal. E aqui tem uma folha toda bagunçada e com os arranjos, com o laço de fita aqui por baixo, todo bagunçado também. E a flor vai aqui, ó. Aí você coloca lá no seu casaco, no seu blazer e fica parecendo que é um arranjo. Olha que estilosa que fica esse negócio, gente. Que lindo, não fica? E a mesma coisa eu vou fazer nessa flor aqui, tá? Aí vamos lá. Eu já tenho essas florzinhas aqui prontas, que é igual do último arranjo que eu fiz, tá? Só que tudo pequenininha, beleza? Já tenho elas prontas, ok? Agora eu vou tacar a linha nessa agulha aqui pra gente começar a montar essa flor, beleza? A diferença dessa flor aqui, que essa flor aqui eu fiz montada normal, né? Só que invertida. E essa outra aqui eu vou alinhavar com a agulha, ok? Então vamos lá. E eu vou pôr uma pétala de organza e uma de chifon, tá? E eu vou alinhavar as duas junto, beleza? Beleza. Fica bem com bocadinha. Não é difícil de fazer, tá? É bem fácil essa flor. Ó. Você vai alinhavar. Que tá usando bastante essas flores assim mais bagunçadas. O pessoal não tão gostando muito das rosas clássicas, não. Mas é pra noiva, né? Pra noiva as rosas clássicas tão usando bastante ainda. Certo? Agora essas aqui, ó. Flor de lapela. Flor pra blazer, pra colocar no vestido liso. Assim na lapela do vestido liso, em camiseta. Tá usando pra todo lado agora, gente. As flores. Então ela é bem grande, tá? Ó. Eu sempre coloco cinco pétalas, tá? Aqui acho que eu errei, né, gente? Eu tá torto. O que eu fiz aqui? É, eu errei. Eu errei aqui e ficou no avesso. Vou ter que botar tudo. Tá? A gente quer fazer as coisas depressa e acaba errando. Vamos voltar. Né? Voltemos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Sempre com a... Com a linha ava pra cima. Ó. Alinha ava. Opa. Eu fazendo errado de novo, gente. Alinhava, não. Essa parte do organza pra cima. Eu quero que ela fique mais suave. Que ela apareça o mais pêssego possível. Que é a cor da moda, tá? A gente tem que trabalhar bem essa cor agora, tá, gente? Que tá em alta. Chegou com tudo a cor. Olha. Você tem que ver, gente. Eu fui na São Caetano, os arranjos, das daminhas, dos vestidos, tudo, tudo assim, nesse tom. Tá muito bonita as vitrines. Olha. Coloca aqui e vai alinhavando. Certo? Agora a gente vai fazer uma segunda camada. Primeiro a gente vem aqui, né? Vamos fechar aqui, enfiando a linha aqui por dentro. Sempre faço isso, tá? Aí aqui, o tamanho da sua flor, você que vai decidir, tá? Eu quero ela desse tamanho. Não quero ela maior do que isso, não. Tá aqui o tamanho que tá bom, tá? Então, aqui eu vou aqui, ó. Tá? Ó. Enrolei bem. Arrematiu. Arrematei. Né? Olha. Chifão. Chifão de baixo, organza em cima. Certo? Certo. Vamos pra próxima camada. Beleza? Se você quiser uma flor grandona, depois você pega a camada que sobrou, as pétalas que sobrou, e faz uma camada bem abertona pra colocar embaixo. Aí ela vai ficar uma florzona bem grandona, beleza? Depois eu vou ver se eu faço isso ou não. Tá? Novamente, vamos fazer novamente. Só que dessa vez, eu vou tirar um pedacinho da base aqui embaixo, tá? Eu acho que eu vou colocar todas elas aqui em cima pra tirar um pedacinho dessa base, pra ficar um pouquinho mais curta a parte de cima, tá? Ô, Marilene, então, por que que você já não fez mais curto? Ah, eu não vejo necessidade, gente. Ó. Quantas pétalas? Uma. Duas. Três. Quatro. Acho que quatro pétalas tá bom. Vou fazer a parte do mioco. A parte de cima. Então, eu vou tirar menos que um dedo, ó. Tirei um teco. Certo? Pra ela ficar um pouco mais curta do que essa outra, não vai ficar muito, muito igual a camada de cima com a de baixo, tá? Apesar de que eu vou colocar menos pétalas, né? Mas, eu achei necessário pra que ela não fique muito alta, tá bom? Flor de lapela, eu não gosto que ela seja muito alta. Ela fica estranha. Ô, Marilene, que diferença tem flor de cabelo pra flor de lapela? Gente, olha, a flor de lapela, eu, na minha opinião, eu acho que ela tem que ser mais esparramada pra não ficar aquele tufo, assim, na frente do peito da pessoa, sabe? A menos que a sua cliente chegue e fale pra você, eu quero uma flor robusta, sabe? Que eu chegue chegando. Aí, tudo bem. Aí, a questão de gosto é gosto, né? Mas, eu particularmente, eu gosto mais da flor de lapela, mas, mas, baixa um pouquinho. Só um pouquinho também, não é muito não. Ó, coloquei quatro camadas, quatro pétalas, né? Vou fechar agora, ok? Fechei. Fechei bem fechadinho, porque vai por cima da outra, né? Pronto. Certo? Quatro pétalas. Olha que da hora. Vê como é que fica bem, bem diferente, gente? As pontinhas da flor, fica bem, bem diferentona, né? A gente vai colocar aqui, ó. Ó. Aí, como eu te falei, se você quiser que a sua flor fique maior, você vai fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Ó. Se você quiser. Se você não quiser, problema seu. Tá bom? Você pode pôr uma camada toda no organza. Vamos contar quantas pétalas que nós temos dessa cor aqui? Vê se vai dar. Ó. Vamos ver. Eu acho que vai dar assim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma camada. Essa camada aqui, você pode fazer o alinhado bem, bem largo, tá? Não precisa de ficar muito... Muito fazendo pequenininho, não, tá? Os três pontinhos que você der aqui, ó, já resolve a parada. Tá bom? Então, não tem pressa, quer dizer, não tem muita ciência. Opa, tá ao contrário. Marilene, é assim. Vamos lá. Rapidão, você alinhava tudo, ó. E se você quiser que a sua flor fique grande, tá? Você pode dar a opção pra tua cliente, tá bom? Ó. Eu preciso comprar uma camisa branca pra mim, pra mim testar minhas flores. Porque uma camisa branca vai a flor de toda cor, né, gente? Preciso comprar uma camisa branca pra mim. Ou branca ou preta. Não, branca, né? Acho que fica melhor. Toda hora eu quero colocar errado, gente. Vamos lá. Toda hora eu quero errar o negócio aqui. Mas não é pra errar não, Marilene. Vamos lá. Vai sobrar pétala aqui. Olha, tá vendo, gente? Que coisa terrível. Eu sei que não é desse lado e toda hora eu vou querendo fazer errado. Ó. Aí, se você quiser que a sua flor fique grandona, você vai fazer isso, ó. Você não vai, presta atenção, tá? Você não vai arrematar ela apertadinho. Você vai derramar ela, arrematar ela deixando um buracão aqui, ó. Tá vendo que buracão? Ó. Quase dois dedos de buracão aqui. Aí, você vai arrematar aqui, ó. E nisso, você consegue fazer uma flor grande, porém, leve. Uma flor grande e leve. Nesse esqueminha aqui, usando tecido fino com o organza. Porque o organza, ele dá volume, ó. Olha isso. Olha o tamanho da flor, bem grandona. Isso se você quiser. Tá? Aí, eu não quero uma flor grande, certo? Eu quero uma flor mediana. Vamos lá. Vou pegar aqui o tecido pra mim fazer as folhas. Confeccionar as minhas folhas, tá? E eu vou usar, gente. Isso aqui, ó. A orelha do pano. Pra mim fazer o miolo da minha flor, tá? Ó. Vou dobrar. Vou dobrar. Cortar. Dessa forma. Ok? Ok. E aí, dobrado assim mesmo, eu vou pegar e vou enrolar. Ó. Mas, eu acho que se eu fizer assim, ó. Se eu enrolar assim, ela vai ficar mais bagunçada. Tá vendo? Vai ficar menos certinha e vai dar mais volume. Certo? Então, enrolado bem bagunçado que vai dar volume na coisa. Você vem aqui, ó. Enrola bem folgado. Ó. Folgado, 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 folgado. Folgado. Bem folgado. Folgado. Aí, você vem aqui, ó. E aperta embaixo. Se você achou que o miolo ficou muito largo, muito frouxo, você dá uma apertada no meio. Enrola ao contrário. Aí, ó. Eu gostei. Ficou bonito assim. Bem bagunçadinho. Cadê minha agulha? Você caiu, agulha? Ah, que boniteza. Não, tá aqui. Vamos lá. A minha agulha. Eu vou atravessar ela aqui. E vou dar uns dois pontinhos aqui só pra segurar ela, porque eu vou passar fogo, tá, gente? Só pra segurar um pouquinho, tá? Pra não desmanchar. Eu vou passar fogo. Ok? Marilene, se eu não tiver a orelha do pano mais, pode usar qualquer coisa, gente. Usa sua criatividade aí. Eu tenho vários tipos de miolo no canal aí. Ó. Corta. Passa fogo. Eu não sei se ficou fora da, 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 da câmara. Tô fazendo um vídeo um pouco depressa, que eu vou pra manicure daqui a pouco. Eu fiz jardinagem hoje. E as minhas unhas tá tudo cheias de capela, cheias de terra, tudo danado. Eu vou fazer minhas unhas. Hoje. Ó. Achei que ficou bacana. Aí, eu vou vir aqui. Eu vou pegar uma... Um pedaço de cola, né? Um bastão de cola. A minha cola fina, gente, acabou. Mesmo que eu quisesse usar a pistola de cola quente, hoje ia ser impossível. Então, eu vou usar aquele esqueminha que eu uso sempre, tá? Ó. Vou esquentar o bastão. Tô usando o bastão de cola grosso mesmo. Não tem problema. Se você não tem a pistola e você só tem o bastão de cola grosso, você pode usar ele dessa forma, tá bom? Então, aqui eu coloquei aqui, ó. Eu gostei bastante desse esqueminha aqui, tá? Ó. Aqui, gente, ó. Se depois você quiser que a sua flor fique mais com bocada ainda pra cima, assim, ó. Você vai ajeitando ela, tá? Ó. Assistam os vídeos de Janaína Gonçalves. Pra vocês verem Janaína Gonçalves ajeitando os laços dela quando ela termina de fazer. Mesma coisa é flor. A gente tem que ajeitar quando a gente termina de fazer. Ó. Certo? Essa camada de cima, tá bom? Agora, vamos pra camada de baixo. Tá? Aqui. E pra essa colinha, pra essa colinha. Essa cola é muito boa, tá? Então, qualquer quantidadezinha que você colocar já tá bom. Olha aí. Eu tô fazendo bastante dessas flores que eu quero levar na Mega Artesanal. Que quando eu encontrar com uma conhecida, com uma pessoa que me conhece e tal. E que gosta de mim, gosta do meu trabalho. E eu quiser presentear essa pessoa com uma flor. Eu vou ter uma flor lá na hora pra dar pra essa pessoa, tá? Então, eu vou fazer aqui uma folha. Vou fazer uma folha dupla, tá? Uma folha dupla. Eu vou fazer uma folha por baixo. Com esse tecido aqui de bandagem de cortina. Tá? Somente. Tá? Somente feito o esqueleto. Certo? Só vou fazer o esqueleto dela aqui, ó. As costelinhas dela. Tá bom? As costelinhas. Só vou fazer as costelinhas pra dar sustentação. Porque esse tecido é fino. Mas não vou passar foguinho em volta. Muito pelo contrário. Eu vou desfiar com a tesoura. Nossa, Marilene, que isso? É. Vou desfiar assim, ó. Tá bem bagunçadinha. É o chebe chique, gente. Bora lá. Bora trabalhar o chebe chique. Que ele tá chegando aí de novo. Estourando nas paradas. Ó. Volta e meia. A gente passa foguinho assim na folha. Ela abre no meio. Porque o tecido é muito fino. Mas nesse caso aqui não tem problema. Porque eu vou utilizar essa folha como base pra outra folha. Então não tem problema dela ficar judiada, machucada. Não tem problema. Que nem aqui, ó. Ela rasgou no meio. Se eu quiser reconstruir ela, eu passo fogo aqui e aperto pra reconstruir a coluna dela. Pronto. Tá boa. Agora eu vou pegar o próprio tecido que eu fiz a flor. E vou cortar mais uma folha. Mais duas folhas. Menor. Pra encaixar em cima dessa. Tá? Menor assim. Na largura. Na altura pode ser a mesma. Tá? Ó. Marilene, você não passa medida de nada? Não, gente. Porque é ideal a gente trabalhar com flor assim. Sem medida mesmo. Meio gostoso. Ó. Tá muito pontuda. Vamos tirar um pouquinho dessa ponta. Vamos? Vamos. Essa daqui sim. Eu vou passar foguinho em volta. Tá? Que não pode ser tudo desfiado também. Nem é o céu, nem é o inferno. Meio é meio. Vamos lá. Eu acho que as pessoas que assistem meus vídeos de fora do Brasil. Eu acho que elas ficam meio enlouquecidas. Porque eu falo muita coisa que não tem nada a ver com aula, né? Aí acho que elas ficam tentando buscar o Google Tradutor lá pra saber o que eu tô falando. Porque eu falo o tempo todo, né? E aí elas ficam doidas. Eu até que gostaria, gente, de ter uma aula assim mais didática, sabe? Mais limpa. Com um conteúdo mais sério. Mas não seria eu, entendeu? Não seria a Marilene. Não seria eu mesma aqui com a naturalidade de sempre. E assim, o meu canal, ele é bem devagarzinho. Ele vai crescendo devagarzinho, devagarzinho. Ele vai crescendo palatinamente. Mas assim, normalmente as pessoas que chegam no meu canal, elas chegam e ficam. Elas permanecem. Então, eu acho bacana isso. Porque elas ficam e não vão embora. Então, eu acho legal isso. Ó. Vou usar duas folhas, tá vendo? Pra enriquecer esse coisa. Eu vou passar cola aqui no meio dessa... E o barato de você usar a cola assim, gente, com bastão, é que não fica aquele estufo de cola, sabe? Fica como se você não tivesse passado cola. Porque, veja bem. Eu só esfrego a cola aqui, ó. Ó. Eu esfrego a cola aqui, venho com a outra pétala e coloco em cima. Nem aparece que eu joguei cola aqui. Nem aparece, olha. Aí eu vou fazer aquela sobreposição que eu faço sempre, né? Das folhas. E agora, como essa folha é grande, eu vou começar a distribuir as florzinhas aqui em cima, tá? Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar florzinhas que eu tenho já prontas, tá bom? E vou distribuir. Tem florzinha mais ou menos nesse mesmo tom, né? Aqui. Essas duas tá bom. Aí eu vou aplicar aqui nessa folha. Marilene, mas por que isso? Ué, porque eu quero. Ó. É pra fazer um charme, gente. Pra fazer de conta que é um arranjo, entendeu? E a pessoa olha e não entende como é que foi feito. Nossa, que arranjo. Nossa, será que é difícil de fazer? Quanto difícil, que nada. Que nada, guria. Tudo fácil. Colocar mais uma lá na pontinha aqui, assim, ó. Você vem aqui, taca mais um pouquinho de cola aqui, micarinho. E taca mais uma florzinha aqui. Agora, você vem, passa bastante cola aqui, que agora vai ser preciso bastante cola pra firmar aqui, tá? E você vem e coloca aqui. Levanta bem a lateral da sua flor, assim, ó. E taca aqui, meu carinho. Olha isso, gente. Olha esse arranjo pra você botar numa lapela, botar num cachecol, tá? Olha que belezura que ficou. Olha isso. Aí, eu tenho usado bastante aqueles alfinetes de cabeça. Vou ver se eu encontro um pra mostrar pra vocês. Mas não é aquele alfinetinho de cabeça, aquele tradicional de sempre, não, tá? Ó, aqui tá... Você tá sentindo que tá um pouco despencando aqui, ó. Aí, eu vou fazer assim, gente, ó. Vou dar uma melhorada na estrutura aqui, ó. Vou abrir um pouquinho a flor aqui. E vou passar um pouquinho de cola aqui pra dar uma estruturada, tá? Pronto. Já deu a estruturada que eu precisava. Olha isso, gente. Olha que lindeza. Eu vou pegar um tecido aqui, ó. Faz de conta, tá? Que você tem um vestido dessa cor, tá? E que você quer colocar um arranjo de flor desse jeito. Olha isso. Olha que doçura que fica, gente. Olha, você tem um vestido, você quer colocar isso aqui no ombro. Você pode pôr de cabeça pra baixo, assim, ó. Fica legal. Pode pôr de lado, assim. Olha isso. Uma flor de lapela lindíssima. E aqui, a gente vai, lógico, colocar um acabamento aqui, né? O feltro. Pera aí. Prontinho. Cortei o feltro. Tá? E eu tenho uma prática absoluta de cortar feltro, de cortar círculo, porque eu trabalhei muitos anos fazendo fuchico. E os fuchicos eram todos cortados à mão. E eu, antes, eu riscava, prendia com alfinete. Aí, eu falei, não, mas desse jeito não dá. Eu não vou ganhar dinheiro desse jeito. Aí, eu comecei a trabalhar os arranjos, né? E... Tô pensando numa coisa e falando outra, gente. Eu comecei a fazer o círculo cortado à mão. Aí, eu comecei a cortar a mão e eu percebi que eu conseguia cortar sem ter que tá riscando. E abolir o risco pra todo sempre. Amém. Tá? Aqui, ó. Você pode também, ó. Comprar um lenço, tá? Pode ser uma pachimina. Pode ser um tecido da própria... A própria organza mesmo. O próprio chifão mesmo. Chifão é um tecido barato. Você compra um tecido de chifão. E você pode... O cachecol pode ser de uma cor mais escura. Pode ser de um marrom. Veja, tem um tecido marrom por aqui. Isso ainda tem. O tecido pode ser marrom. Aí, você pode pegar ele... Cadê meu pacote de tecido marrom? Você pode jogar essa flor no tecido... Num cachecol marrom. Vai ficar belíssimo. Eu, gente, eu pego os meus tecidos que eu tenho aqui em casa. E eu... Às vezes eu pego um tecido... No inverno, agora eu uso bastante lenço no pescoço. Eu pego um tecido de chifão mesmo, dos que eu tenho aqui pra fazer flor. E eu corto aquelas tironas compridas, jogo no pescoço, enrolo várias camadas e pego uma flor assim, ó. E jogo. Olha que coisa mais linda. Depois, eu vou fazer uma foto. Quando eu tiver bonitinha, arrumadinha, eu faço uma foto pra vocês verem como que fica bonito. Você enrola um cachecol desse no pescoço e na lateral você vem aqui, ó. Tá vendo esse alfinete? Você vem aqui, ó. Enfia e passa aqui, ó. Nas bordas, ó. Tá vendo? E faz isso, ó. E ele fica preso, ó. Você não precisa de botar aqueles alfinetão, alfinete de segurança e nem nada. Aqui também, ó. Você pode vir aqui, ó. Você vem e faz isso, ó. Só muito cuidado, senão as pessoas vão te abraçar. Se você for muito querido, senão as pessoas vão levar um espetão. Ó. Olha isso, gente. Fala se não é lindo. Fala se não é lindo. Depois eu vou me arrumar bonitinha e vou enrolar esse pano aqui no meu pescoço, tá? E vou tirar uma foto bem linda pra vocês verem como...